Aos 99 anos, o ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira é homenageado. No dia 30 de novembro, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate homenageou o ex-combatente André Rigauze, veterano da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. As homenagens ocorreram no Museu Marechal José Machado Lopes, com o direito ao canto do Parabéns e da canção do Expedicionários, tocado por integrantes do batalhão ao som de violinos. Nossa admiração aos ex-combatentes representados nesta matéria pelo Sr. André Rigauze, do 1º Esquadrão do 10º Regimento de Cavalaria de Mato Grosso do Sul, que com bravura e com outros milhares de heróis brasileiros lutaram nos campos da Itália. Parabéns ao Sr. André Rigauze e todos os ex-combatentes por seus esforços ao país.